Música Salve rapaziada, não sei se vocês se lembram, mas em um vídeo anterior aí do canal, eu comprei um Playstation 2 por 20 real Só que, eu usei a placa mãe dele e não joguei a carcaça fora, até porque, né, eu vi aqui ó, como eu mostrei no outro vídeo A carcaça ela tá bem, bem zoada mesmo, só que eu parei pra olhar direitinho pra ela, até que ela não tá muito ruim Aí eu pensei, bom, e se eu der um tapinha nessa carcaça aqui e pintar de branco? Será que eu consigo lixar, restaurar e meter um branco bonitão aqui? Vamos tentar? Ah, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreva e compartilhe, beleza, mano? Vamos fazer a gente subir aí Consegui desmontar a carcaça aqui Eu vou tirar o restante das coisas que tem nela aqui, com a entradinha de memory card Eu vou soltar também, porque vai tudo entrar na brisa Eu vou tentar soltar os logos, tudo que eu puder soltar aqui pra dar uma renovada, eu vou soltar Bom galera, então a gente tem aqui a placa e eu pensei, bom, já que a gente vai dar um tapinha, vamos fazer o que? Eu peguei esse pedacinho de barra de LED e tô pensando em colocar ele aqui Pra as aletas de fora fazer aquele brilho azul Pra a gente dar um tchan a mais aí no console, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali a minha mini retífica, vou cortar aqui pra ficar reta essa parte Ficando reta essa parte aqui, eu meto mal, beleza? Vamos lá Bom galera, já tá aqui cortado, já preparei também a fita LED O que eu vou fazer? Eu vou só limpar Aqui eu fiz um corte também, pra poder caber Pra caber Eu vou passar o cabeamento até aqui Positivo Positivo, negativo, vou soldar ali E vamos ver se vai acender aqui Bom, acendeu galera, fiz uma soldinha básica aqui Aí ele acendeu E agora vamos continuar a modificação e vamos ver como é que vai dar Bom galera, tá aqui ó Pintadinho de branco Tá até bonito Só que essa parte aqui não teve muito jeito Eu já aproveitei e coloquei uns pezinhos aqui No body card É muito bom quando você tem uma estufa pra pintar Que de repente não fica com marca Aqui ficou com bastante marca Tem bastante sujeira Tem marca de pelo aqui Porque eu não tava numa estufa, né? Totalmente preparada pra isso Mas no caso Vambora montar isso aqui Vamos ver como é que vai ficar Tchau 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 Bom galera, então tá aí a minha criança Realmente ficou muito bonita Eu gostei bastante do resultado A princípio eu também não ia pintar a língua de EJET Só que eu pensei melhor Falei, bom, se eu colocar menos detalhe preto Talvez fique muito mais realçado branco Infelizmente, essa parte aqui de baixo do USB Poderia ser azul também Só que eu não tinha pra trocar Esse pequeno label azul E eu acrescentei o LED aqui Eu não coloquei no vídeo Mas eu coloquei uma fita Essa fita aqui, que é geralmente usada pra solda Que eu uso pra solda aqui Eu coloquei ela aqui embaixo Pra poder dar uma reflexão muito maior Na luz E deu esse efeito muito louco aqui Eu poderia ter fechado, mas achei melhor não fechar Porque ia perder um pouco o brilho, né? Então não tem problema Tem que vazar Ter vazão de ar aqui também Já que tem curto Beleza, galera? Então eu fiquei feliz pra caramba com essa modificação Espero que vocês tenham gostado Pra cacete também Então, vídeo que deu trabalho Curte, se inscreve Compartilha aí Realmente Pra a gente continuar fazendo essas modificações Simples E bonita Sem muita incisão E... Bom, galera Obrigado aí a todos que assistiram até agora Até a próxima Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri